Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Quem é que não gosta de gelatina? Eu estava ali pensando, poxa, eu vou fazer uma gelatina, mas eu não queria fazer qualquer gelatina não, eu queria fazer a gelatina. Então eu tive uma ideia, fazer uma gelatina com frutas e eu vou mostrar pra vocês agora como fazer. Pra fazer a nossa sobremesa você vai precisar de meia xícara de açúcar, dois pacotes de gelatina no sabor de morango, eu comprei aqui uma bandeja de morangos frescos, nós vamos precisar também de 200 ml de água fria e 200 ml de água quente ou morna. Em um recipiente você vai acrescentar um pacote apenas da gelatina, 200 ml de água quente, 200 ml de água gelada. Vamos misturar bastante pra gelatina dissolver, lembrando que pra fazer uma gelatina tradicional, a gente utiliza 250 ml de água quente para 250 ml de água fria. No nosso caso, como vamos usar frutas, eu vou usar apenas 200 ml de cada. Vamos transferir a nossa gelatina pra o refratário e levar ao freezer por 30 minutos ou até que ela endureça. Morangos devidamente lavados, agora nós vamos separar em duas partes iguais, porque uma parte nós vamos colocar dentro da nossa gelatina a fruta e a outra nós vamos fazer uma redução, uma geleia de morango. Vamos pegar o morango, retirar as folhas e cortar pra fazer a redução. Em uma panela, acrescente 100 ml de água, meia xícara de açúcar, vamos acender o fogo e assim que a água estiver fervendo, nós vamos acrescentar os morangos. Ferveu, nós já podemos colocar os morangos. Agora é só esperar a redução do morango, ele vai se transformar em uma geleia e aí a gente vai desligar. Nosso morango já está fervendo, consequentemente já está ocorrendo aqui uma redução de líquido. Nós estamos fazendo uma geleia pra colocar por cima da nossa gelatina. E a nossa cozinha, o perfume é só morango. Bem pessoal, o nosso morango já está pronto. Olha só, ele já reduziu. Quando ele esfriar vai ficar só uma geleia. Eu já posso desligar. Agora, aqui em cima da minha gelatina, eu vou colocar o morango que nós cozinhamos. Com os morangos que nós reservamos, nós vamos cortar ao meio sem soltar. Olha que lindo. Vamos pegar esses morangos e colocar aqui na nossa gelatina aberto. Vamos preparar a segunda gelatina. Aqui a gelatina de morango. 200 ml de água quente. E 200 ml de água gelada. Voltei com o refratário da minha gelatina. Agora, eu vou colocar a outra gelatina por cima. Nesse momento, eu vou levar pra geladeira até que ela endureça. Você pode colocar também no freezer. Vamos desligar. Eu cobri com o clássico filme pra levar pra o freezer. Agora, chegou o grande momento. Aquele momento em que a gente vai cortar a nossa gelatina. Olha. Treme, treme. Ô, treme, treme. Eu vou cortar aqui pelas laterais, mas eu vou colocar num prato pra que a gente possa ver como ficou aí a nossa gelatina. Vamos lá. Um pedacinho de morango. Olha. Que delícia. Cadê meu morango? Ai, gelatina com calda de morango. Agora, vamos provar. Olha só. Um pedaço de morango. Agora. Que delícia. Com esses pedacinhos de morango. Muito deliciosa. Olha a caldinha. Olha, olha, olha. Muito. Olha, 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 olha. Ah, caiu. Hum, maravilha. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, manda beijo, recado, mensagem, receita. Toca no sininho pra receber nossos próximos vídeos. Ficamos por aqui. Beijos e até a próxima. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.